Vamo ver quem mais tá na casa, no camarote, tamo andando. Tem umas moças aqui, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá as duas. Vocês customizaram o abadá. Chiquérrimos. Obrigado. Estão curtindo o carnaval? Muito. Ela é a primeira vez. Sério? Primeira vez e amando. Você achando o que das bandas? Nossa, sem explicação. Você acha que o tamanho da banda é importante? Não estou ouvindo. Você acha que o tamanho da banda é importante? O tamanho da banda? É, é e não é, né? Depende. Daria muito. Tem que ter muita animação mesmo, né? E a banda larga dá prazer? Eu mesmo sabia, tava com pegadinha, você não entendeu. A banda larga é importante? É. Ficando bem conectada, é importante? Com certeza, com certeza. É o metal. É o metal. Você tem namorado? Estou casada. A banda larga do seu marido é Velox? Com certeza, Velox. Vem cá. Ele vai ser o único homem da matéria, tá? Convidado especial, porque é casado, a gente respeita o casamento. Ela acabou de dar uma declaração de amor pra você. Dizendo que a sua banda larga é Velox. Com certeza. Funciona direitinho. Funciona perfeitamente. Conexão perfeita. Perfeita. Nunca falha. Nunca falha. Jamais. Então você tá de parabéns. Por dia. Você levaria uma banda larga pra uma ilha deserta? Com certeza. A cunhada vai junto também. Que família! Que família boa! Parabéns pela banda larga da sua cunhada! É verdade! Valeu! Oi Velox! Seu camarote em casa no Carnaval do Salvador, cheio de banda larga!